Olá pessoal, está começando Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver. Energia solar fotovoltaica auxilia na economia da propriedade diminuindo os custos da produção de alimentos. Vem chegando o Natal e vamos ver mais uma dica de artesanato para incrementar a decoração natalina. No Noroeste Gaúcho, um pequeno município na fronteira com a Argentina se estrutura para receber visitantes de diferentes pontos do Estado. Governo do Estado lança o programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural. Silagem de Colostro vence o Prêmio Fundação Banco do Brasil, categoria especial 20 anos. O cultivo de tilápias no Parque da Expo Agroafubra, em Rio Pardo. E uma receita bem inusitada com tilápia e milho verde. Tendência mundial, a energia solar fotovoltaica chega ao campo para baratear os custos da produção de alimentos. Em Ijuí, na região Noroeste do Estado, as placas fotovoltaicas instaladas no telhado de uma agroindústria familiar estão trazendo economia aos produtores. Do céu, de graça, sem poluir o meio ambiente, a luz do sol pode ser convertida em eletricidade. Em Ijuí, no Noroeste Gaúcho, há dois anos, os irmãos Wagner instalaram painéis fotovoltaicos no telhado da agroindústria familiar de embutidos de suínos. Eles foram os pioneiros no município, no segmento da agroindústria, a instalar o sistema de energia solar fotovoltaica. A economia já aparece na conta de energia elétrica. Em torno de R$ 35 mil nesses 27 meses de produção, em torno de R$ 35 mil de economia para nós. Uma média de R$ 35 mil dividido por R$ 27 mil, em torno de R$ 1.300 por mês de economia de energia. Como a energia elétrica se transformou num custo bastante alto, eles investiram nessas placas de energia solar. No Brasil, onde a maior parte da eletricidade é gerada por usinas hidrelétricas, a energia solar está cada vez mais popular e acessível aos agricultores familiares. A matéria faz o estudo da viabilidade econômica e também faz a parte de encaminhamento dos projetos aos bancos. É o papel essencial e também, com esses cálculos, com esses encaminhamentos ao banco, traz uma tranquilidade para o agricultor fazer o investimento de uma forma segura. Quem deseja tomar dinheiro emprestado para instalar o sistema tem à disposição no país mais de 60 linhas de financiamento oferecidas por instituições públicas e privadas. Além de ampliar a matriz energética brasileira e o poder de escolha dos consumidores, a energia fotovoltaica se apresenta como grande aliada na redução do aquecimento global. Isso também ajuda no nosso custo de produção, que hoje em dia os custos aumentaram bastante e esse é um valor significativo para nós, mensal, na redução da nossa conta de energia. O Natal vem chegando e hoje vamos ver mais uma dica de artesanato para incrementar a decoração natalina. Confira! Olá! Aqui nós vamos fazer um enfeito e utilizando o copo, que você pode usar os copos da sua casa para deixar uma decoração na cozinha, na sala, na estante ou onde você quiser. E depois do Natal, tira os enfeites e pode tornar a usá-los novamente. Então, aqui eu vou utilizar o sal grosso. Então, utiliza-se o sal grosso e coloca-se então até na metade do copo. Vou utilizar uma velinha de LED, que na noite do Natal ou quando eu quiser de noite, eu vou ligá-la e colocar ela aqui no copo. Já assim é um enfeite bonito, né? Para a sua mesa do Natal. Mas nós podemos deixar ela mais enfeitadinha, usando então uma cordinha de feno ou um sisal que você tem em casa. Ou mesmo pode ser uma fita, uma fita de Natal. Aqui eu vou fazer um laço. Eu vou botar um verdinho aqui para dar um fundo. Em cima aqui do lacinho, da cordinha. E sobre esse enfeitezinho eu posso usar um top, um Papai Noel, uma bolinha, né? O que eu quiser, certo? Aqui eu vou usar então um lacinho, que eu aproveitei do Natal passado. A gente sempre reutiliza os materiais, né? Segura um pouquinho para que a cola faça efeito. E aqui eu vou usar então uma bolinha também. Segurando um pouquinho. E está feita então a tua decoração para a mesa do Natal. Gostou da ideia? Então, se você colocar em prática a dica de artesanato natalino que nós mostramos agora, poste nas redes sociais com a hashtag Natal no Rio Grande Rural. As fotos serão mostradas aqui no programa. Participe com a gente! Eu sou Darley Marini, extensionista rural da Imater do município de Barracão. Bom, estivemos aqui hoje realizando o segundo evento, o Dia de Campo, sobre viticultura. Onde estivemos falando sobre alguns assuntos relacionados à adubação dos vinhedos, né? Desde a implantação até a adubação de manutenção. Então a gente orientou os produtores, aí os principais cuidados, que iniciam seis meses antes de se estar implantando um vinhedo, de se estar plantando as mudas, a gente fazer a análise de solo para estar identificando qual é a situação que se encontra aquele solo, no caso do teor de acidez, teor de alumínio e macro e micronutrientes. Então com os resultados dessa análise de solo, a gente vai estar fazendo a correção dos nutrientes, aplicando o calcário se necessário, e é o único momento que a gente pode estar revolvendo o solo do local onde vai ser implantado esse vinhedo. Após a implantação das mudas, inicia a adubação de crescimento, onde a partir desse momento a gente não faz mais a incorporação, e um nutriente que é extremamente necessário para o bom desenvolvimento e crescimento das videiras é o nitrogênio. O nitrogênio pode ser aplicado em forma de adubos, como a utilização da ureia, dos nitratos, que devem ser utilizados em pequenas doses e parcelados, ou a gente pode estar utilizando, e recomendável, preferencialmente, adubação orgânica, que pode ser adubos orgânicos à cama de aviário, dejetos bovinos e também a adubação verde dentro do local onde vai ser implantado o vinhedo. Após o terceiro ano, inicia-se a adubação de manutenção, onde a gente vai estar fazendo a recomposição da extração, no caso o que essa videira produziu de frutas, e mais as perdas que a gente tiver de nutrientes, caso ocorra principalmente erosão pela ação das chuvas, a gente vai ter uma erosão e ali acontece também as perdas de nutrientes. As fontes principais de adubação que a gente pode estar utilizando na manutenção são os adubos formulados, prontos, que a gente compra aí como exemplo, um 5-20-20, 5-25-25. A gente pode estar utilizando adubos nutrientes isolados, como o caso de cloreto de potássio, para estar repondo o potássio. A gente pode estar utilizando para repor fósforo super simples, super triplo, entre outros. Um outro micronutriente que é muito importante para o bom desenvolvimento da videira, que está relacionado com a questão da fecundação, do pegamento das flores e das bagas, é o boro. O boro é um nutriente que deve ser identificado a sua falta através da análise de solo ou foliar, e está fazendo a reposição desse micronutriente conforme necessário. Destaca-se também a importância de estar se fazendo análise foliar a cada 4 anos após o início da produção das videiras, para estar se diagnosticando possíveis deficiências ou excessos nutricionais na planta. Para mais informações, procurem os escritórios municipais dos seus municípios. No início de dezembro, foi realizada em Santa Maria capacitação em boas práticas de pulverização agrícola. Nesta etapa, participaram 40 extensionistas rurais da EMATER. Os instrutores da capacitação foram os professores da Universidade Federal de Santa Maria, Walter Boller, Adriano Melo e José Fernando Schiloser. A EMATER desenvolve hoje e implementa no estado do Rio Grande do Sul um programa de inspeção técnica de pulverizadores agrícolas, que é denominado Inspeciona RS. Esse programa tem o objetivo de reduzir os impactos ambientais, econômicos e ainda do risco de exposição dos aplicadores aos diversos tipos de agrotóxicos que são utilizados. Na safra agrícola 2021-2022, a gente tem o objetivo de inspecionar no estado do Rio Grande do Sul aproximadamente 700 pulverizadores agrícolas. E esse evento que a gente desenvolve hoje faz parte desse programa. Essa capacitação teve como objetivo contribuir para a utilização adequada de defensivos agrícolas, diminuindo o risco de contaminação humana e ambiental, além de promover acesso ao conhecimento técnico aos extensionistas e faz parte de convênio entre a EMATER e a BASF. O treinamento será de grande valia para a capacitação do Inspeciona RS, pois temas técnicos estão sendo realmente discutidos na prática, aqui traduzindo a realidade do dia a dia. Ou seja, uma parceria de muito sucesso entre a BASF e a EMATER com grandes possibilidades para a continuidade de projetos futuros. O objetivo hoje da nossa manhã de trabalho é atualização técnica, com conhecimento, trazendo conhecimento para as nossas equipes e que este conhecimento chegue lá na ponta nos 497 municípios do nosso estado e que os nossos agricultores possam, então, através da equipe de extensionistas da EMATER, qualificar as suas atividades agrícolas. Depois do intervalo no Noroeste Gaúcho, um pequeno município na fronteira com a Argentina se estrutura para receber visitantes de diferentes pontos do estado. Nós já voltamos. Estamos chegando próximo ao período de férias, de novas descobertas. O turismo rural do Rio Grande do Sul proporciona experiências diferenciadas em cada região. Seguindo os cuidados sanitários decorrentes da pandemia, podemos descobrir verdadeiras relíquias em pequenos municípios. No Noroeste Gaúcho, o pequeno município de Porto Veracruz, na fronteira com a Argentina, se estrutura para receber visitantes de diferentes pontos do estado. Estamos sempre em busca de serenidade, tranquilidade e descobertas. É no turismo que muitas vezes encontramos a resposta. Hoje te convidamos para conhecer com a gente mais sobre Porto Veracruz. Contamos com o Paredão de Pedras, que é localizado próximo à cidade, o Salto do Froncador e o nosso Rio Juguai, que é apresentado ao fundo. Também contamos com áreas de lazer, que são os balneários e todo o comércio que fornece seus produtos nos finais de semana e durante a semana também. Esta santa aqui, a Nossa Senhora de la Asunción de Encaraguá, em Bororé, é uma réplica fiel da santa que está no município de La Cruz, na Argentina. Ela vem aqui para representar toda a batalha de Bororé que foi disputada aqui ao ladinho de Porto Veracruz. É uma santa muito importante aqui para a comunidade e que mostra as raízes, mostra toda a forma que ela foi encontrada pelos indígenas aqui durante essa batalha de Bororé. O famoso Paredão de Pedras já foi muito estratégico e um dos principais fatos históricos da região. A Batalha do Mambororé, ocorrida na confluência entre o Rio Uruguai e o Rio Mambororé, divisa de Porto Veracruz, do lado brasileiro, com Panambi, município argentino. Um confronto que ocorreu há mais de 380 anos. Saíram vitoriosos os nativos guaranis, ora atacados pelos bandeirantes, na época conhecidos como caçadores de índios. Estamos num lugar muito privilegiado. Esse local aqui foi fundamental para a vitória que os guaranis obtiveram em 1641 na Batalha do Mambororé. Aqui, nesse paredão, nesse platô aqui em cima, existia um ponto de vigília, onde os guaranis tinham essa visão aí de observar a aproximação dos bandeirantes, onde eles puderam se organizar, então, para, no dia 16 de março de 1641, vencerem a Batalha Guaranítica de um dos 30 povos guaranis. O turista se sente atraído para visitar o município através de uma série de fatores. Entre elas, nós podemos citar as belezas naturais locais que nós encontramos em vários municípios da região. Se sente atraído também pelas características culturais, pela gastronomia local, pelo artesanato, que vem aliado também à questão cultural. E também podemos citar todo o acolhimento, toda essa parte de histórias locais que podem ser vendidas junto com o turismo. Então, ele movimenta toda uma cadeia que pode potencializar toda uma economia local. Para que este contexto fosse consolidado, o município se organizou. A comunidade comprou a ideia junto com a administração e outras instituições para criar um ambiente propício ao turismo. Então, Porto Veracruz se destaca pelo turismo natural que nós temos. Nós pensamos e estamos trabalhando nesse sentido, em divulgar as nossas potencialidades para a região, para o Estado, enfim. Porque nós, como seres humanos, precisamos não só do lado financeiro do turismo, mas do lado que podemos viver em harmonia, natureza e ser humano. Então, é isso que nós buscamos através do nosso turismo natural aqui em Porto Veracruz. Primeiro, a vocação que nós estamos descobrindo já há muito tempo, nós estamos apenas evidenciando aquilo que nós já sabíamos. E nós acreditamos que, para atrair o turista para a nossa região, nós precisamos dar infraestrutura total. A pessoa deve vir aqui e se sentir bem. Então, a administração, como a comunidade, como um todo, inclusive a ematéria é peça fundamental nesse processo de engajamento da comunidade com o turista. Nós estamos fazendo o melhor possível para que isso aconteça. Neste ano, construímos, estamos finalizando o Plano Municipal de Turismo, que vai ser um importante documento que norteará as futuras ações que serão desenvolvidas para o turismo de Porto Veracruz. Então, o Conselho se estruturou para comportar essa demanda também. Estamos buscando nos qualificar e fazer encontros periódicos, enfim, para discutir turismo para Porto Veracruz. Todos são membros da administração municipal, membros da sociedade civil e também de entidades representativas do município. A ematéria é uma delas. E tem novidades chegando. Encorajados com o novo contexto em construção, Marli e Moisés inaugurarem em outubro de 2021 a pousada Casarão. O pessoal achava tudo muito bonito. Daí chegava uma pessoa que dizia, meu Deus, você já pensou em abrir um restaurante? Não. Chegava o outro, meu Deus, isso aqui seria um lugar para um café, para uma pousada. Mas nós, sem recurso e sabe como é que é. Aí vinha pessoas, tira fotografia. Aí daí começou de vir, assim, veio o Gurias de Santa Rosa com o fotógrafo para tirar a fotografia de 15 anos. Podia tirar aqui. O pessoal, os domingos de tarde, invadia isso aí para tirar foto, aquele símbolo. E foi, e foi indo, foi indo, foi indo. E daí eu sempre dizia, vou abrir uma pousada. Dizia para mim, a Silvia e o Moisés, vamos abrir uma pousada. E daí um dia chegou a Maiara. Acho que ela é responsável, ela foi feita com um convite, que na segunda de noite ia ter uma... Não me lembro o nome da... Foi dentro da... Ela ia ser, ela ia achar, era do Luís, não sei o quê, que ia estar indo numa palestra. Para nós ir. Daí a gente foi. Daí, daí começou. Daí a Maiara já me falou, Marli, tem um pessoal que está querendo vir para a Veracruz, tomar um, e querem tomar um café. E eu falei que você ia começar a dedar. É, e o pessoal, a Imatera, Daí já veio a Imatera, Daí já que é, vem aí, começaram as reuniões. Daí o pessoal, a Maiara. Daí foi indo. Daí também. Daí veio as engenheiras, veio... Daí vem duas arquitetas, me dá umas ideias. Daí foi abrindo a mente, assim, né? Eu precisava de gente... Aí falou incentivo. De fora me dizendo, não, tá bom assim, não tá tão velho, tá ótimo assim. Quem foram os donos desse casarão? Os donos foram o meu pai, João Reinaldo Dan e a minha mãe. é Hernadain. Esse casarão tem 73 anos. Foi criado 12 filhos aqui. Mas era tudo sempre muito limpo. Isso... O sualho era branco, não se passava nada. As tábuas eram branquinhas, que eram lavadas de estregão de aço. Foi construída, isso aí, em... 1948. Foi 48. E agora que vocês receberam o primeiro grupo, o que vocês sentiram no momento que eles vieram aqui e visitaram? Como é que foi essa visita pra vocês? Foi muita emoção. Assim, ó, eu até hoje não me caiu a ficha, não tô acreditando que ontem eu fui dar um café pra 25 pessoas aqui. E as pessoas vieram assim se sentir tão à vontade. Sabe? Era tudo tão normal. Seguir, né, cada vez mais. Mais cafés, pra mais grupos. No fim de semana nós temos três quartos, vamos ter três quartos disponíveis, ter sempre eles cheios, né? E, assim como vai entrando, a gente vai querer sempre melhorando, né, pai? Sim. A Marli, ela gosta de lidar com as flores, né, pô? E eu ajudo nos cortes de grama, e quando precisa, as outras coisas também, né? Mas, é, é bastante servicinha, mas é gratificante. Eu gosto de público, eu gosto de gente. Entusiasmo que inspira e movimenta também outros setores. Nós temos aqui um microclima muito bom, né, pra produção tanto de frutíferas, né, que em outras partes do estado, ela demora um pouco mais pra estar no ponto de colheita. É que nós conseguimos antecipar essa produção, né? E, além disso, né, com esse movimento de turistas vindo aqui pra Porto Veracruz, né, nós temos a possibilidade dos nossos agricultores, né, fazer uma produção de forma escalonada e garantir essa venda de um produto de qualidade durante todo o ano pra esse turista que vem. Temos algumas agroindústrias, né, tanto de melado, de açúcar mascavo, de panificados, né, de conservas e compotas. E, com isso, o nosso agricultor consegue agregar valor à sua produção e garantir também que o turista leve aqui um produto de qualidade aqui de Porto Veracruz. Turismo é organização. Turismo é conhecimento. Turismo é um mundo de descobertas. E veja a seguir. Governo do Estado lança programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural. Silagem de Colostro vence o prêmio Fundação Banco do Brasil, categoria especial 20 anos. E o cultivo de tilápias no Parque da Expo Agro Afubra, em Rio Pardo. A gente já volta. O governo do Estado anunciou em evento no Palácio Piratini o programa Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural com aporte de 275 milhões de reais. O investimento será voltado ao atendimento de três grandes eixos estratégicos. Qualificação da irrigação, fortalecimento da agricultura familiar e melhorias nos acessos às propriedades para facilitar o escoamento da produção agropecuária. A gente está falando sobre investir até o final do ano que vem o valor equivalente ao dobro do que foi investido ao longo dos últimos dez anos na agricultura do Estado com recursos próprios do governo. 275 milhões de reais que vão ser destinados para a agricultura familiar, para a agroindústria familiar, para a irrigação, manutenção de estradas importantes para o escoamento da produção, as estradas de acesso local, as estradas vicinais. Esses recursos vão fazer a diferença na qualificação da nossa produção e, consequentemente, de um impacto econômico bastante expressivo. Por exemplo, os programas de irrigação com subvenção para as famílias as famílias de produtores rurais acessarem financiamentos tendo uma subvenção de 15 mil reais vão nos ajudar a proteger a nossa produção agrícola das condições climáticas adversas que acontecem, via de regra, ao longo de um período de anos. A gente acabou de enfrentar, em 2020, uma estiagem que nos fez perder mais de 40% da safra de soja no Estado, por exemplo. Então, o investimento em irrigação é fundamental, a gente sabe, para proteger a produção e melhorar a produtividade do campo. Mais produção, mais renda para o produtor e, consequentemente, a nossa economia circulando melhor. Maquinários, equipamentos que estarão também ao alcance dos produtores com esse investimento, qualificando, portanto, a nossa produção primária. Colostro é um produto excepcional. O projeto Silagem de Colostro da extensionista rural da Emater Ascar de Pelotas, Mara Helena Salfield, venceu a categoria especial 20 anos do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social por votação popular virtual. E o vencedor é o uso da silagem de colostro como substituto do leite na alimentação. É uma emoção que a gente não consegue nem descrever, porque é um trabalho que fazemos na Emater há 23 anos. Um trabalho que leva para o produtor renda, qualidade de vida e leva desenvolvimento correto para os animais. Então, você saber que no seu trabalho de extensionista, você consegue descobrir uma tecnologia e ela é reconhecida por votação popular, não dá para descrever o que eu senti naquele momento. Um prêmio nacional, né, Mara? Em meio a tantos que estavam concorrendo, não só nessa edição, mas todos que durante 20 anos concorreram aí pelo Banco do Brasil. E você é a grande vencedora de todos esses trabalhos. É, a importância maior se dá nisso, né, que nesses 20 anos que temos de prêmio tecnologia social, nessa vez se inscreveram 105 tecnologias, três foram finalistas e a silagem de Colosso é a grande vencedora. Então, tem um significado muito grande, porque mostra a repercussão desse trabalho, a adoção desse trabalho, não só pela nossa Emater, pela Emater do nosso coração, que é a Emater do Rio Grande do Sul, mas a Emater de Minas, Paraná, Santa Catarina, vários países votando, compartilhando o nosso link de divulgação da Silagem de Colosso. Então, isso é uma emoção muito grande, né? A gente sabe que tu está percorrendo aí um longo caminho, né, Mara? E agora com esse prêmio, né, mais uma conquista, quais são os desafios e a expectativa daqui para frente? Nós agora ganhamos um prêmio de 100 mil reais para a difusão e divulgação dessa tecnologia. Então, nós queremos, com esse recurso, fazer material educativo, programas, nós queremos escrever dois livros que atinjam tanto o público da cidade como do interior, das escolas. Nós temos que comprar equipamentos para os nossos colegas trabalhar. e é isso, é fazer com que mais gente, mais pessoas saibam dessa tecnologia. Por incrível que pareça, com todas as mídias que temos, com todos os programas que temos, ainda tem gente que não ouviu falar. Então, o pequeno, principalmente o pequeno produtor. Me parece, assim, que não é uma tecnologia para o grande produtor que tem mil, mil e quinhentas vacas, mas é para aquele produtor que é o nosso público, é o público da agricultura familiar, tanto do Rio Grande do Sul como do Brasil. Esse público, para cada terneira criada, ele embolsa o valor equivalente à venda de mil litros de leite. Se ele tem cinco, seis, sete vacas, isso dá seis, sete mil reais por ano. É muita diferença. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram junto comigo nesse período de votação do prêmio 20 anos de tecnologia social da Fundação Banco do Brasil. Em Rio Pardo, a Emater mantém uma unidade de referência técnica onde extensionistas rurais realizam o cultivo e o monitoramento de tilápias em sistema intensivo. Essa unidade foi pensada para estimular a criação de diferentes espécies de peixes. Veja na reportagem. Dados coletados na unidade de referência técnica em produção de peixes, localizada no espaço Casa da Emater, no Parque da Expo Agro Afubra, estão ajudando produtores a conhecerem melhor a produção de tilápia. A Afubra, ela nos auxilia na manutenção diária do viveiro e nós fazemos a orientação das ações e o acompanhamento do crescimento de peixes e nós temos aqui informações para passar aos produtores que vêm visitar a exposição de uma forma dinâmica, de uma forma com grande contato com a realidade de como está se comportando a criação de peixes. A unidade foi pensada para estimular a criação de diferentes espécies. Agora nós estamos introduzindo um sistema intensivo de produção de tilápias, já que a tilapicultura está se desenvolvendo tanto. Nós estamos há quatro anos fazendo monitoramento de diferentes densidades de população, testando criação sem fazer renovação de água. vejam, isso tem uma influência muito importante nas informações que nós vamos ter condições de prestar aos nossos produtores assistidos. E todo esse trabalho já apresenta resultados importantes para a produção de tilápia. Temos resultados muito bons. Nós trabalhamos com a prevenção de mortalidade nos viveiros. a introdução correta dos alevinos, evitar a entrada de predadores. Usando esses recursos, nós em dois anos destes anos todos que estamos trabalhando aqui, nós já conseguimos chegar em duas situações de mortalidade zero. Isso é fantástico, porque normalmente o pessoal diz, tem que botar um pouco de peixe a mais porque vai morrer. não precisa, tem que cuidar do predador mesmo para a gente ter o máximo de controle da produção. No ano passado nós fizemos o trabalho com sistema intensivo e baixa densidade. E nós tivemos resultados de conversão alimentar excepcionais inicialmente. Depois, por evento climático, a gente não conseguiu concluir a produção com a conversão tão boa. Mesmo assim, nós ficamos dentro de um padrão excelente de conversão alimentar para densidades maiores. Então, já nos deu o indicativo de que nós podemos trabalhar com baixas densidades e aproveitar ao máximo a produção de alimento natural do corpo de água. Então, evitando fazer trocas de água, evitando que essa água precise ser tratada para retornar para o ambiente porque ela fica com uma carga orgânica muito grande. Pensando na questão de segurança ambiental também. No final de outubro, acompanhamos a colocação de alevinos de tilápia no tanque. Estamos realizando a prática de introdução de alevinos, que ela é muito importante para que a gente tenha uma boa produtividade do nosso tanque no final, no momento da despesca. O que nós devemos observar para realizar a prática de introdução de alevinos? Muito importante sempre, antes de colocar os alevinos no tanque, é observar a qualidade da água. Então, a gente realiza alguns testes para ver como está o pH, como está a alcalinidade, como está a transparência e a temperatura desta água. Para conhecermos como está o nosso tanque e qual vai ser as características que os peixes vão ter desenvolvendo depois neste local. Então, a gente já fez esses testes e, posteriormente, a gente vai fazer a introdução de alevinos. De que forma isso é feito? Muito importante observar alguns detalhes. Os peixes vêm acondicionados em embalagens plásticas com água e oxigênio da piscicultura que forneceu os alevinos. Então, a gente vai fazer a captação de água do tanque com a utilização de baldes para quê? Para ir devagarinho introduzindo a água do tanque dentro da embalagem dos alevinos. Para quê? Para que essa temperatura seja nivelada gradativamente para não acontecer o choque térmico o que pode ocasionar morte nos alevinos. Então, a gente vai adicionando água do tanque na embalagem devagarinho, um processo lento de 15 a 20 minutos a gente deve levar para fazer isso adaptando eles à nova temperatura da água e também ao pH encontrado no tanque. Após esse processo, a gente retira os alevinos da embalagem nunca depositar ou soltar a água que veio da piscicultura no tanque. a gente faz isso fora do tanque e coloca ou faz a introdução de apenas dos alevinos no tanque para evitar a contaminação que possa estar presente nessa embalagem. Sempre num processo com calma sem muita pressa para não estressar os alevinos. Outra prática importante que devemos fazer para evitar mortalidade é após a soltura dos alevinos fazermos a colocação da tela antipássaro o que nos ajuda muito na diminuição do ataque de predadores. Com a tela os predadores não vão conseguir estar pegando os nossos alevinos então diminui muito a nossa mortalidade e consequentemente vamos ter uma produção melhor no final do cultivo. Os resultados desse trabalho serão apresentados durante a Expo Agro Afubra que acontece entre os dias 23 e 26 de março no município de Rio Pardo. Meninos nos vemos no ano que vem. No próximo bloco uma receita bem inusitada com milho verde e tilápia. A gastronomia com infinitas possibilidades é uma caixinha de surpresa e da parceria entre Emater e Universidade de Santa Cruz surgiu uma receita bem inusitada pudim de milho verde com tilápia caramelizada. Vamos ver? E hoje nós estamos aqui no laboratório de gastronomia da Unisc conversando com a Luciana. A Luciana é tecnóloga em gastronomia do curso superior de tecnologia e gastronomia da Unisc que tem um trabalho em parceria com a Emater já de algum tempo, né Lu? E como é que é essa experiência Lu? Essa experiência é muito gratificante muito legal porque eu acho que tanto para um lado quanto para o outro, né? Para os nossos alunos é muito enriquecedor essa parte da Emater assim como a parte de nós ter essa parceria de poder fazer os eventos para a Emater que a gente faz os alunos aprendem a parte mais de trabalhar com eventos de cozinhar em grandes quantidades e aprende aquela união da cozinha aprende a trabalhar em conjunto a trabalhar em parceria. Isso é um desafio então para vocês, né? Sim. Mas eu soube que a gente te desafiou um pouquinho mais, não é Lu? Sim. Como é que foi esse desafio? Conta para mim um pouquinho. Dentro da sou uma apaixonada por o que faço a minha profissão então estou sempre criando algumas receitas inusitadas, né? E a gente foi feito uma reunião para o nosso almoço onde a gente foi criar o cardápio do nosso almoço. Ali surgiu uma criação minha de ideias que é onde eu criei o pudim de milho verde com tilápia caramelizado. Foi lançada a ideia, né? Ficou meio assim, mas vamos partir para dar certo. E é o que nós vamos ver hoje. Vamos conhecer um curioso pudim de milho verde com tilápia. Vamos à receita, Lu? Sim. Vamos começar a receita então. Primeiramente a gente faz o caramelo vai fazer o caramelo primeiramente. Então vamos o caramelo vamos fazer com açúcar vai uma xícara de açúcar para o caramelo diretamente na forma. Quando ele deixa ele começar a caramelizar quando ele começar a caramelizar a gente começa a mexer. Agora a gente vai espalhar na forma bem o caramelo tem que espalhar bem na forma o nosso caramelo para o nosso pudim não grudar na forma e sair caramelizado. E agora, Lu, o caramelo já está pronto, né? A gente deixa ele ali para esfriar. Qual é o próximo passo? O próximo passo a gente vai bater o pudim de milho verde agora. A gente bate o pudim de milho verde no liquidificador. São três xícaras de leite quatro ovos inteiros uma lata de milho verde sem caldo uma caixa de leite condensado e uma colher de sopa de amido de milho. Agora a gente vai bater no liquidificador. Pronto. É rapidinho? É rapidinho. Indificador fica rapidinho. Ele fica com a espuminha por causa do ovo. Lu, eu vi que a forma tu botou até em cima, né? Sim. Tem algum problema com o pudim? Não. Não, não vai derramar porque ele pode até ele vai crescer um pouquinho mas ele não derrama para fora da forma. Então pode ser uma forma pequena, né? Pode, pode ser. Pode ser uma forma pequena. E agora? Agora a gente vai colocar o pudim em banho-maria, tá? Então primeiro a gente coloca a forma do pudim dentro de uma forma e depois se coloca a água porque se a gente para poder dosar a quantidade da água uma forma baixinha não precisa não precisa ser uma forma alta ele não salta para fora daí tem que deixar um espacinho, tá? sobrando para não derramar para fora a gente coloca no forno uma hora a 200 graus enquanto o pudim está no forno né? Lu assando ele vai ficar lá por mais ou menos uma hora o forno aqui é industrial mas no forno de casa Lu estava comentando que ele fica em torno de uma hora e meia isso 90 minutos para ter o mesmo resultado que nós vamos ter aqui enquanto isso nós vamos preparar a tilápia vamos ver como é que ela vai entrar neste pudim eu acho que a gente tem que ressaltar nessa receita de hoje que os produtos que a gente está usando todos eles o produtor pode ter em casa o milho né? a luz ou um milho de lata mas pode ser um milho em espiga espiga a tilápia nossa produção até mesmo o leite condensado o produtor ou a produtora pode fazer em casa lá no canal do youtube da Emater vocês encontram uma receita de leite condensado caseiro tá ok? aqui nós usamos um industrializado em função do local que nós estamos agora a gente vai fazer então o preparo para nós fazermos a tilápia caramelizada então são filés de tilápia que a gente usa os filézinhos de tilápia descongelados e aí a gente coloca somente o limão somente o limão nos filés então aqui a gente bota o limão e daqui vai para o forno agora nós vamos desfiar a tilápia para nós fazermos a caramelização dela ela já foi assada tem que deixar ela mais sequinha e sem tempero somente o limão agora vamos passar para o caramelo então e uma saltese ou uma frigideira ou uma panelinha que for ficar mais prática de vocês terem em casa a gente coloca o açúcar coloca o açúcar a gente coloca uma xícara de açúcar daí vai para o fogo e se faz o mesmo processo que a gente faz o caramelo para a forma do pudim espera tem que esperar ela começar a caramelizar está bem lisinho o nosso caramelo agora a gente desliga o fogo desliga o fogo desliga o fogo agora e colocamos agora a gente coloca a tilápia desfiada que a gente desfiou a gente coloca agora nesse momento com o fogo desligado daí mexemos o fogo desligado para ela não queimar o caramelo o caramelo tem que ficar caramelo e não caramelo queimado a gente mexe bem e agora a gente reserva então daí ela tem que mexer até ela ficar ó agora parou o cozimento tem que mexer até ela parar o cozimento pronto o nosso caramelo de tilápia uma hora de forno e o pudim está pronto né Lu? está pronto o nosso pudim de milho verde tá ele fica um pouco mais escurinho em cima mesmo justamente da questão do milho da questão do milho verde deixar um pouco mais escurinho então ele fica realmente um pouquinho mais escurinho o pudim de milho verde e tilápia já está gelado e agora nós vamos desenformar não é isso Lu? sim vamos desenformar o pudim agora a gente pega uma faca primeiro passa na volta da forma para soltar bem ele agora a gente vai desenformar agora a gente vai colocar a tilápia caramelizada tá o nosso caramelo de tilápia então é para ir por cima do pudim esse aqui é o pudim que nós acompanhamos a Luciana fazer aqui para nós né mas ela já tinha preparado alguns outros para a gente ter pronto aqui para mostrar para vocês tem esse aqui que é o mesmo tamanho né Lu? daquele ali e temos algumas alternativas aqui em tamanho de forminhas menores que podem ser bem atrativas até para a criança e tal como é bem diferente esse pudim né às vezes o individual ele tem um apelo melhor para que as pessoas experimentem né Lu? sim se eu não tivesse visto tu colocar tilápia aqui eu diria que não tem tilápia nesse peixe ficou muito bom o milho também ele está muito bom muito suave e esse crocante do caramelo da tilápia com caramelo está fantástico muito obrigada Lu por esta receita por nos ensinar mais essa uma receita diferente né que não é comum todos os dias a gente encontrar o peixe num prato doce parabéns muito obrigada por nos receber aqui hoje muito obrigada com certeza a gente inova vamos inovar colocando o peixe na confeitaria né trabalhar com sobremesas de peixes se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita pode rever as nossas reportagens através do nosso canal no youtube acesse youtube.com barra emateria rs inscreva-se no nosso canal curta e compartilhe as nossas reportagens vamos ver agora os recados que nós recebemos dos nossos telespectadores tenho orgulho de ter trilhado por décadas a vida de extensionista saúde extensionistas e desejo a extensão rural pública e valorizada Valdir Machado Soares em homenagem ao dia do extensionista comemorado no dia 6 de dezembro cuidar com amor e carinho nossa mãe terra sempre teremos o retorno em tudo que precisamos parabéns extensionistas pelo seu dia maravilhoso plantar cuidar da terra viver nela com amor por isso que continua com saúde tudo que faz é com amor Thais Rodrigues da cidade de Dourados Mato Grosso do Sul se referindo a reportagem do agricultor João da Silva que nós apresentamos na semana passada e se você quiser mandar um recado para a gente pode enviar também através do youtube pelas redes sociais da emateria rs ou ainda para o endereço Rio Grande Rural Caixa Postal 2727 Porto Alegre RS o CEP é 90150-053 e o e-mail é rgrural arrobaemater.t .br E nos meses de janeiro e fevereiro tradicionalmente nós reapresentamos as reportagens que foram destaque durante o ano aqui no Rio Grande Rural então eu te convido a nos enviar sugestões de reportagens que você quer rever aqui no programa mande sua sugestão através do WhatsApp 519-9640-5397 e nós encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa tchau pessoal Tchau 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 Tchau